Fala galera, beleza? Eu sou Sérgio Barreto, sejam muito bem-vindos ao Projeto Ator Esse canal que tá completando hoje um ano de vida, um ano de vida! Êêêê! Parabéns! Um ano já dessa musiquinha aí, né? Pois é, e faz muito mais de um ano que eu penso em fazer um canal aqui no YouTube com a minha cara Onde eu pudesse exercitar outras coisas que não fosse só atuação Ou que também fosse, né? Porque olhar pra essa câmera e ficar falando aqui não é fácil não, hein? Torcendo pra sair algo coerente é difícil Só que o problema é que se nesse caso não gostar, eu não posso colocar culpa no diretor, no roteirista, no editor Porque tudo sou eu, né? Uma pressãozinha quadruplicada E eu quando paro pra pensar, tudo que eu precisei fazer foi começar Curiosamente essa é a forma também que eu sempre falo pra quem quer ser ator Comece! Então não deixe o tempo passar, porque ó, se passou um ano, viu? E eu tenho um canal há um ano, não é legal? Se tivesse começado agora, teria uma longa jornada pela frente Nunca é tarde, mas é preciso começar Eu pensei em fazer como comemoração, dentro de alguns dias, algum vídeo especial Respondendo algumas perguntas de vocês Você pode deixar aqui nos comentários ou nas outras redes sociais do canal que estão aqui Eu vou ler tudo e vou responder Quem sabe uns 50 fatos sobre mim Nunca imaginei que eu fosse fazer isso, mas... Então aí, o que vocês quiserem eu faço E eu quero saber que vídeo do canal, nesse um ano, você gostou mais Coloca aqui nos comentários pra mim que eu quero saber Eu não sei escolher qual é o meu preferido Sei lá, não sei mesmo São todos como filhos pra mim, sabe? Hoje eu quero agradecer Muito obrigado a você que compartilha, que comenta, que se inscreve Muito obrigado por tudo E que venha mais um ano, mais dois, três, quatro, cinco anos E que você esteja sempre aqui comigo Beleza? Um grande abraço, até a próxima semana Valeu! Tchau! Tchau!